E que tal preparar na sua casa essa lasanha que não precisa levar para o forno? É uma lasanha de frigideira, fica deliciosa, fácil de fazer. Hoje eu vou fazer uma de presunto e queijo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fica comigo até o final desse vídeo, assim você não perde nenhuma dica. Vai fazer uma lasanha perfeita na sua casa. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha. Eu vou começar preparando o molho branco. Vou começar colocando na panela 3 colheres de sopa de margarina. Pode ser margarina ou manteiga. E eu vou aguardar ela derreter um pouco. Lembrando a vocês que todos os ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. Agora que a margarina já derreteu, eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Vou misturar essa farinha aqui com a margarina. E vou deixá-la só ferver um pouco. Coisa de 2 minutinhos. Agora depois de 2 minutos, quando chega nesse ponto aqui que ela fica espumando bastante, eu vou acrescentar o leite. Para essa receita é 1 litro de leite e eu estou usando o leite em temperatura ambiente. E é leite integral. Vou misturar um pouco e já vou temperar. Vou colocar uma pitada de sal. Você coloca o sal a gosto. E um pouquinho de pimenta do reino. Agora é só mexer bem até engrossar. Fique mexendo sempre para que não grude no fundo da panela. E é importante que você use o leite frio ou gelado. E depois de 10 minutos cozinhando, o molho branco já chegou no ponto. Ele tem que chegar nessa textura aqui. Ele tem que ficar um molho um pouco mais fluido. Ele não pode ficar muito consistente. Agora eu vou desligar o fogão e vou temperar ele com noz moscada. Eu vou acrescentar aqui um pouco de noz moscada. Eu estou usando noz moscada fresca. Eu gosto de ralar lá na hora. Porque faz toda a diferença. E a noz moscada traz um sabor todo especial para o molho branco. E eu gosto de colocar no final. Porque assim o sabor fica mais intenso. Agora é só misturar bem. E eu já vou fazer a montagem da lasanha. Eu vou fazer a minha lasanha dentro dessa frigideira que é um pouco mais alta. Ela tem 24 centímetros de diâmetro. E é importante que você use uma panela ou frigideira que tenha tampa. Porque ela tem que ficar coberta no fogão. Eu vou colocar aqui no fundo da panela um pouco do molho branco. A primeira camada não precisa colocar muito molho. É só para a massa não grudar no fundo da panela. Eu separei também 200 gramas de molho de tomate. E vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Por cima do molho eu vou colocar a massa de lasanha. Estou usando aqui essa massa seca. Mas você pode usar também a massa fresca. Por cima da massa eu vou colocar presunto. Eu separei 200 gramas de presunto. Separei também 250 gramas de queijo mussarela. Vou cobrir o queijo com mais uma camada de molho branco. Vou colocar mais um pouco de molho de tomate. Não precisa colocar muito. E esse é o molho de tomate pronto. Aquele de pacotinho. Mais uma camada de massa. Colocar mais uma camada de presunto. E vou repetindo as camadas até finalizar a montagem da lasanha. Coloquei a última camada de molho branco. Agora eu vou colocar a última camada de massa. Mas então foram três camadas que eu fiz nessa lasanha usando massa, presunto e queijo. Vou cobrir por cima com queijo. Estou usando aqui uma mussarela, como eu falei para vocês. Agora a última camada cubra bem para cobrir todos os cantinhos. E vou colocar também um pouco de queijo parmesão. Estou usando mais ou menos 30 gramas. E agora é só levar essa lasanha para o fogão. Agora é só cobrir a panela e ligar o fogão. Eu vou deixá-la cozinhando por mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Até que o queijo esteja bem derretido. E você faz um teste com uma faca. Se a massa já estiver cozida, ela já está no ponto certo. Então daqui a pouco eu volto com essa lasanha pronta e sirvo ela para vocês. E eu deixei a lasanha no meu fogão por 15 minutos. E vejam só como essa lasanha está bonita. Agora eu vou desligar o fogão e vou servir um pedaço para vocês. E vejam só, a lasanha ainda está borbulhando. E agora eu vou tirar um pedaço aqui para vocês. E vejam só essa lasanha, que perfeição. Imagina esse prato na sua casa. Muito fácil de fazer e você prepara num instante. E vejam só como essa lasanha fica bem suculenta. A massa já está bem cozida. Bastante queijo derretendo. Presunto, um molho branco perfeito. É ótima para você preparar na sua casa. E eu espero demais que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje. Essa é a minha lasanha de frigideira. Se você fizer em casa, deixe um comentário nesse vídeo. Lembrando a vocês que eu tenho receitas novas todas as segundas, quartas e sextas. Sempre às 4 horas da tarde. Então não perde tempo. Já se inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixa um joinha nesse meu vídeo. A todos que ficaram comigo até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E até mais. E até mais.